Eu não vou acabar a pressa porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu não vou acabar a pressa porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu não vou acabar a pressa porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu não vou acabar a pressa porque eu sou rica! é tão rica eu amo a eu amo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?